Clube da Ortodontia, cuidando do seu sorriso. Aqui você vai contar com clareamento a laser, tratamento contra a sensibilidade dental, tratamento de ATM, paradores no maxilar, aparelho estético e clínica geral. Em Horizonte, na rua Raimundo Nogueira Lopes, número 100, loja 5, fone 9160-4006. Em Pacajus, na rua Poeta Pedro Cesário, 360, sala 1, fone 3348-0670. Nessa manhã de domingo, a nossa equipe de reportagens se deslocou até que, como vocês observam aqui nas imagens de Lúcia Costa, que o Complexo Turístico Beira Sud está revitalizado. A gente observa aqui um bom número de pessoas que de outras cidades já começam a frequentar o Complexo Turístico Beira Sud. Aqui vocês observam que no último dia 14 foi realizado o Carnaval Pacajunense, onde a prefeitura entrou com a parte logística e a mar-produções com a parte dos artistas, das bandas que estariam tocando aqui, como vocês observam aí nas imagens. A nossa equipe agora irá tentar conversar com alguns turistas, é porque temos aqui gente de Ocara, Chorozinho, Horizonte, dos lugares circunvizinhos aqui do município de Pacajus, conversar com os donos, com os proprietários de barraca, saber na verdade de como está e como pode ser encarado essa revitalização aqui no Complexo Turístico. Ali vocês observam, olha só, os seguranças, os salva-vidas para ser mais preciso, percorrendo essa parte aqui do açude de Canoa, dando segurança aos banistas aqui presentes. Observando aqui a parte dos banistas, estou aqui com o Valdemar, que é salva-vidas. Valdemar, eu acho que é sempre louvável até mesmo preservar a vida humana. Bom dia. Bom dia, com certeza. É preservar a vida humana e a gente pede também para as pessoas que vêm para cá, pode ficar à vontade, que aqui está a segurança total, a prefeitura está dando toda a estrutura aqui para todo mundo ficar à vontade. Valdemar, durante os quatro dias de carnaval, tivemos alguma ocorrência? Teve não, tudo ok, tudo tranquilo, não teve nenhuma ocorrência, nem princípio de afalgamento teve, não teve nada. Para cesar-deus, tudo ok. Qual o horário que os salva-vidas permanecem aqui no Beira-Sul? É das oito da manhã às cinco da tarde. E quando tem pessoas com criança, a gente efetiva mais, até terminar o expediente, assim, enquanto tem gente, a gente está por perto, né, para não acontecer nenhum acidente. Vocês realizam aquele trabalho de orientação para os banistas, às vezes tomam umas a mais, né? A gente está aqui, a gente faz algumas prevenções, aquelas pessoas que estão usando, engenharam bebida alcoólica, a gente pede que não vá muito para a margem do rio, a gente está com a canoinha ali, aquelas pessoas que querem, a gente vai lá e já conversa com ele, para evitar princípio de afogamento, né? A prevenção, né? A guarda municipal também tem comparecida aqui? Tem comparecida aqui, tem. A polícia militar, aqui a família, as famílias de Pacajus podem frequentar, que aqui está a segurança total. Nós já observamos também, Vandemar, você falou em família de Pacajus, mas tem muita gente já de fora. Tem, você vê que tem ali, tem aquelas vãs de fora, tem dois vãs ali da Alcara, né? Esse pessoal está frequentando, porque o ambiente está bonito, está ali, porque o senhor está vendo, né? É, 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 com certeza. Está aí. É uma situação trabalhável, eu sinto bem, trabalhar aqui, e as pessoas podem vir e frequentar aqui, está com segurança, é ok. Obrigado, Vandemar, pelas tuas informações. Lucê, vem comigo agora, e nós iremos conversar com os proprietários de barracas, saber, na verdade, como eles estão vendo. Melhorou? Como é que eles estão analisando a situação aqui no Complexo Turístico Beira Sud? Vem comigo. A nossa equipe irá conversar agora com a proprietária de barraca, no caso, a dona Eugênia, ela que, na verdade, até confidenciava para a gente em off, que o Beira Sud, nesse momento, passa por uma nova etapa. É uma etapa onde, na verdade, todos os barraqueiros estão se organizando para oferecer o que há de melhor para a sua clientela, não é verdade? Com certeza, a gente vai tentar dar o melhor para os clientes, a gente queremos, de acordo, de forma assim, porque o açude estava totalmente abandonado, e agora eles estão revitalizando, e a gente estamos fazendo um acordo aqui para, junto com essa nova etapa, para a gente dar uma alavancada também, para poder proporcionar melhores atendimentos para os nossos clientes aqui. Eugênia, além de ser um sustento, né, onde você sobrevive daqui, tem a questão de você, já até se animar, você falava para a gente em off, a questão da movimentação durante a semana, podemos ter o que aqui na sua barraca, especificamente? A noite você falava para a gente. Eu estou pensando em abrir agora, funcionar de quinta, à noite, sexta, vou oferecer um cardápio bem diferente, assim, né, que aqui a gente, até mesmo antes, não oferecia, aí eu estou pensando em oferecer o camarão, caranguejada, e ao sábado a feijoada, e outras coisas a mais. Eugênia, me diz uma coisa, a questão da segurança, como é que está a parte logística no sentido, nós sabemos aqui que está muito bonito, está tudo bem feito, um campo de só site aí, no caso de areia, as barracas, todas elas reconstruídas, enfim, mas a parte de segurança, como é que está? Ah, agora está excelente, viu? Está ótimo, porque antes a gente não tinha segurança, é tanto que eu aqui, só aqui, no período que eu estou aqui, eu fui assaltada cinco vezes. Aí agora já estou dormindo, sossegado, porque eu sei que tem segurança. Vamos observando aqui a presença de pessoas que não são aqui da cidade de Pacajus, mas que estão aqui para frequentar através do turismo, coisa parecida. Como é teu nome? Alex. Alédio? Alex. Alex, me diga uma coisa, como é que você vê aqui a Obeiraçu de hoje? Mais ou menos, o tempo que eu morava aqui, por meio que, quando eu morava por aqui, estava mais ruim, mas agora está... Melhorou bastante? Melhorou. A nossa equipe aqui, aproveitando a oportunidade de conversar com os barraqueiros, os proprietários aqui, as pessoas que estão aqui, frequentando aqui o Obeiraçu de, aqui no município de Pacajus, o pessoal batendo bola, o pessoal aqui que está chegando, e a gente observa aqui que é um motivo assim de lazer. Você é daqui mesmo, chefe? Você é daqui mesmo? Ali, ó. Você é daqui mesmo? Estão daqui mesmo. Daqui mesmo? Dessa região aqui, olha. Toma no Ascã. Como é que você vê o Obeiraçu de hoje? Está bom demais. Pessoal aí, com certeza, a gente observa, olha, muita gente presente aqui no... Vocês são daqui também? São da Alcara? Vieram curtir o lazer hoje aqui no município de Pacajus. Sim. Como é que vocês estão vendo aqui o Obeiraçu de? Está ótimo, né? A vista do que era ano passado está ótimo. Vem com a família, vem se divertir. Isso. Como é que está o cardápio aí, o peixe, o cardápio que estão oferecendo? Está ótimo, ótimo. Salva-vidas, segurança? E salva-vidas, segurança. Está ótimo aqui. Como é o teu nome? É Paulo. Paulo, obrigado pelas tuas informações. Isso é assim, gente. Vamos chegar em outra barraca aqui, Lucê? Vem com a gente. Observando aqui, neste momento, peço até licença aqui, pessoal que está aqui se divertindo, apreciando aqui a culinária aqui no município de Pacajus. Olha, um peixe, comendo um peixezinho aí. Como é que vocês veem aqui hoje o Complexo Turístico do Obeiraçu? Hoje nós viemos para o jogo, sentimos principalmente bem, fomos atendidos bem, hoje todo mundo fica à vontade. Vocês vêm em piquenique, não é isso? Vem em piquenique, viemos de Juatama, capital de Xadá. Hoje nós fomos em distrito de Xadá. Hoje nós ficamos até umas seis horas da tarde. Vocês vão jogar onde? Jogar no Horizonte. No Horizonte. No Horizonte. Tínhamos em Juatama. Obrigado, tá aí, legal, parabéns, boa sorte a vocês, obrigado pela visita aqui no município de Pacajus. Assim, dessa maneira, mostrando aqui, né, a revitalização aqui no Complexo Turístico do Obeiraçu. Lúcia, observando aqui, andando, percorrendo as barracas aqui do Complexo Turístico do Obeiraçu, estamos aqui, olha, com pessoas que estão tomando banho, aqui o torcedor alvinegro, né, que joga logo mais. Enfim, como é que a senhora vê hoje o Complexo Turístico do Obeiraçu? Vocês que estão aqui no piquenique, como é que vocês estão vendo aqui? Muito bom, muito ótimo, um lazer muito bom pra todo mundo tomar banho. E saiu de onde? De Xadá. De Xadá. Me era em jogo piquenique. Foi. Vamos jogar onde? No Horizonte. No Horizonte. Tá gostando aqui as novas acomodações do Complexo? Tô, gostando muito. Qual é o teu nome? O meu é Socorro. Socorro, obrigado, boa sorte lá no futebol lá. Pra vocês também. Tá aí, legal, pessoal, aí se alimentando, tirando, fazendo uma boquinha aqui, legal, apreciando. Eu acho que o importante, acima de tudo, é o lazer, né, chefe? É, e é bom demais. Vem pela manhã, vem aqui pro Complexo Turístico do Obeiraçu, aí quando for mais tarde, o futebol? É, lá no Horizonte. No Horizonte. É, lá na cidade do Xadá. Meu é o seu nome? Loro. Loro, obrigado. Obrigado, prazer, tudo bem. Conversar aqui, olha, com outro proprietário de barraca, no caso, o Cícero Cícero. Como é que você tá vendo aí essa revitalização? Podemos afirmar um novo Beiraçu? Com certeza. Aqui agora ficou muito bom, água muito limpa, viu? O açude cheio, que você sabe que não tem água aí no canto nenhum, né? Um lazer desse aqui, com esse volume de água, né? É muito importante. Então, a gente tá esperando que a clientela volte de novo, né? Como sempre. Tá faltando. Você acha que a clientela tava um pouco desacreditada? É porque ainda foi muito recente, muita gente ainda não tá sabendo ainda, né? Então, eu acredito que na próxima semana vai aumentar mais o movimento. A tendência é aumentar cada vez mais? Com certeza, com certeza. E o cardápio, Cícero, como é que tá aí? Nosso cardápio aqui é pequeno porque a estrutura aqui não oferece muita coisa, mas nós temos uma bolinha de peixe, tem bolinha de camarão, de carne do sol, de queijo, de frango, tem o peixe, tem a bisteca, tem caldo, tem macaxeira, batata frita, tudo isso, meu. E até São Pedro colaborou que deu uma churrinha, mas deu uma trégua. Tem, é isso que tá bom mesmo. Agora que tá bom e vai melhorar ainda, viu? Obrigado, Cícero. Tá aí muito simpático o nosso amigo Cícero, que é proprietário dessa barraca aqui no Complexo Turístico Beiraçude. E a gente vai ficando por aqui. Com certeza, espero que vocês tenham gostado, porque na verdade o Complexo Turístico Beiraçude está assim, como vocês observam aí nas imagens de Lúcia Costa. Eu volto com você, Alex Montenegro. Você está precisando comprar um veículo? Então vá direto na União Autos em Pacajuas. União Autos, financiamos o seu carro ou moto semi-novo ou usado. E tem mais. Recebemos seu veículo como entrada e fazemos a melhor avaliação. União Autos, o seu representante do consórcio Embracom de Pacajuas e toda a região. Faça-nos uma visita. Rua Cônego Eduardo Araripe, bem no centro de Pacajuas. Ligue e confira. 3348 1617. União Autos. Organização Arnaldo Bezerra. E aí E aí E aí E aí